hoje nós vamos estar falando dessa cozinha compacta madeza emily é uma cozinha na qual eu tenho montado bastante dela ela tem saído bastante ela é uma cozinha bem simples porém com alguns detalhes muito importantes e eu acho ela uma cozinha bem bonita pra você que tem procurado uma cozinha hoje vou dar alguns detalhes aí pra vocês é ela tem três cores ela tem na cor preta na cor branca e se eu não me engano na cor cinza também tá bom essa parte é a parte do armário geladeira e a parte da armário trito são unidos dois essa é a parte aérea eu acho uma coisa bem interessante é diferente de alguns outros é unido a parte de cima esse aí é o balcão tá o balcão ele tem 15 de largura tem 15 de largura tem 88 centímetros de altura e 44 centímetros de profundidade tá bom galera pra você antes de você comprar tire as medidas veja direitinho se dá onde você pretende encaixar cada um se você vai colocar todos os três juntos ou não ele tem uma coisa bem maneira no puxador dele tá bom o puxador dele ele é com acabamento cromo e com alumínio tá ele leva aí quatro prateleiras no paneleiro como vocês podem estar vendo é bem espaçosinho tá bom os pés dele é os pés em pvc reguláveis tá dá para regular tranquilamente não tem como ficar fora do nível e olha ele é aberto dá para você guardar bastante coisa olha o detalhe do puxador tá vendo é com alumínio essa partezinha na lateral é cromo que era muito legal isso é bem forte Oi tá bom e outro detalhe as dobradiças delas também são em alumínio tá bom todas as dobradiças alumínio é alumínio não são metálicas o paneleiro ele tem 1,85 de altura 1,85 de altura ele tem 64 centímetros de largura e 27 centímetros de profundidade tá bom galera para você ficar ciente aí o balcão balcão ele tem oito 44 centímetros de profundidade a profundidade dele é de 44 centímetros ele é um pouquinho maior aí do que a profundidade do paneleiro tá bom é o mesmo detalhe da da dos puxadores dos pés e das dobradiças e a corrediça do balcão também é corrediça metálica tá bom você pode estar unindo o balcão no seu paneleiro ou não olha a dobradiça aí são metálicas também ficam bem presas é difícil de te dar problema tá bom então eu aconselho aí quem quiser comprar uma cozinha compacta cozinha compacta amadeza Emily uma cozinha muito boa comparado a outras aí a qualidade tá perfeita e ela só tem uma gaveta tem esse detalhezinho a única gavetinha essa daí do balcão tá bom aí se você pretende ou quer ter mais gavetas aí necessitaria de outro móvel mas esse aí tem uma gavetinha só tem espaço ali embaixo ainda da gaveta dá para você guardar algumas coisinhas também beleza cara espero que eu esteja falando devagar e que vocês estejam conseguindo acompanhar aí tudo direitinho esse é o aéreo tá bom esse sério tem essa parte de baixo aí que tipo nicho né ele tem de largura 1,65 juntando ele aquela partezinha do canto lá do armário geladeira tá bom que são unidos dois e largura ele tem 1,65 ele tem 27 centímetros também de profundidade tá bom tanto ele quanto aquele do cantinho do armário geladeira também é 27 centímetros de profundidade essa parte aqui tem 55 centímetros de altura tá bom essa parte aí até lá em cima ali dá 55 centímetros de altura beleza para vocês ficarem ciente a parte daqui já é diferente já dá 22 centímetros de altura tá bom só que lembre se eles são unidos tá essa parte aí é unida uma na outra só o que é separado é o paneleiro e o balcão tá bom por isso são é dado como 33 móveis aí tá bom galera juntando tudo o paneleiro e o balcão desculpa juntando o paneleiro e o armário triplo daí 2,29 de largura beleza cara espero ter ajudado vocês aí curtam bastante ativo sininho aí que vai ter sempre vídeo vídeo para vocês muito obrigado aí tamo junto tchau tchau